Nayara, bom dia pra você. Essa loja, ela vendia lubrificantes, só que parece que era meio adulterada ali, né? Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, não só os lubrificantes, mas também haviam peças adulteradas nessa loja, que funciona no setor tremendão na região noroeste de Goiânia. Foi uma operação da DECO em conjunto com o PROCON também. Eu vou conversar, inclusive, com um delegado responsável por essa operação, que já vem investigando esse empresário, essa loja específica, Aloares, desde fevereiro deste ano. Mas esse mesmo empresário já responde pelo mesmo crime desde o início da pandemia. Eu converso, então, agora com o doutor Ebert Leonardo Lopes, que é o responsável por essa operação. Delegado, essa operação, o senhor começou a investigar esse empresário desde fevereiro deste ano. O que a polícia conseguiu identificar? Que tipo de adulteração ele fazia só em óleo lubrificante? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos da RECOR. A adulteração de óleo lubrificante, aparentemente usado, sendo vendido como novo. Isso, quando se fala em um produto sem autorização do órgão competente, que é a Agência Nacional de Petróleo, que também esteve conosco lá ontem, e nessa ação conjunta comprou com o Goiás e Polícia Civil, isso pode ocasionar diversos malefícios à sociedade como um todo. O próprio dano ao motor do veículo e a própria segurança viária. De forma que essa ação, além de resguardar o direito do consumidor, de saber o que ele está comprando, produto de origem lícita, esse é o objetivo principal dessa ação, também vem a reprimir a concorrência desleal. Porque na medida em que um criminoso está fazendo, catalogando óleos lubrificantes, automotivos para a revenda, como se novo fosse, ele também está ali ferindo a concorrência. Então, assim, essa ação visa punir esse infrator, que já havia sido investigado pela DECOM antes, mas também resguardar o direito do consumidor de comprar o que é listo. Agora, como o senhor falou, ele gera um reincidente. Desde o começo da pandemia, ele foi investigado e responde processos daquela época. E agora a polícia conseguiu comprovar que ele realmente fazia essa adulteração, tanto no óleo lubrificante quanto em pé? A Polícia Civil sabe que ele vende óleo lubrificante adulterado, porque não tem autorização do órgão competente. A investigação segue para descobrir se ele faz todo o processo de adulteração, se ele mesmo coleta esse material e embala para vender como se novo fosse. É importante a questão da reincidência, porque você virá como critério lá na frente, caso o condenado venha a ser pelo Poder Judiciário, isso aí pesa lá no final da pena. Pois é, ele não está preso, ele só foi conduzido, prestou depoimento. E o que foi apreendido na loja dele, delegado? Foram apreendidos mais de 200 frascos de 1 litro de óleos lubrificantes automotivos adulterados, além de peças adulteradas, irregulares para motocicletas. Então, além dessa apreensão, a ação de ontem também auxilia para que nós possamos já partir para a fase final do inquérito policial, que é justamente comprovar que além de vender produto adulterado, que isso nós já sabemos, se ele também faz todo o processo, e chegar também a eventuais fornecedores desses crimes. Ele pode responder por quais crimes? Ele responde por crime contra as relações de consumo e crime contra as marcas e patentes, além das sanções administrativas aplicadas pelo PROCON Goiás e pela Agência Nacional de Petróleo. Agora, o senhor me falava que ele só foi conduzido, a loja dele continua funcionando, mas proibida de vender esse tipo de produto, tanto óleo quanto algumas peças. É bom para a população ficar bastante atenta com o que compra, valores muito abaixo do mercado, por exemplo. Sim, valor muito abaixo de mercado. E no caso desses produtos derivados de petróleo, fica aqui a dica ao consumidor goiano que verifique lá se na embalagem daquele produto tem a autorização da ANP. É uma providência que minimiza a possibilidade de se tornar vítima desse tipo de criminoso. Agora, delegado, a operação continua também, tem como foco outras empresas, outros empresários, inclusive postos de combustíveis, né? Sim, essa é a quinta operação, esse foco realizado pela DECOM em parceria com esses outros órgãos de defesa do consumidor. Outras estão em andamento, em breve nós também estaremos apresentando a sociedade goiana outras ações visando coibir esse tipo de crime. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo trabalho aí para o senhor e para toda a polícia. Pois é, Aloares, olha só. O empresário, ele foi conduzido, prestou o depoimento, não está preso, mas vai responder por todos esses crimes. Pode sim ir preso. E a população tem que ficar bastante atenta com o produto que compra. Além do prejuízo, claro, um dano grande para a população, para quem compra o produto dele adulterado, é um dano também para o Estado, porque ele deixa de pagar imposto, enfim, deixa de recolher o imposto nesse produto que foi adulterado. Aloares? É isso, tem aquela outra história, né, Nayara? Você vai lá, deixa o seu carro para trocar o óleo, aí ao invés de colocar um óleo novo, limpinho, coloca um óleo usado, que pode até trazer um problema mecânico para o seu carro. Obrigado, viu, Nayara?